Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu, que também aqui acompanha o canal Chaguinha Pescador. Esses dois dias bateu 100 mil amigos, mas aqui é um outro vídeo. Portanto, a gente está aqui gravando esse vídeo aqui, conforme você já viu no título do vídeo, sobre o Patônio, essa pessoa que chamou a atenção do mundo inteiro pela sua resistência, pelo seu carisma, pela sua simplicidade. E estamos aqui gravando esse vídeo porque de vez em quando está chegando mensagem aqui, que eu também já vi já no Instagram, já vi no Facebook, de pessoas que estão usando a foto do Patônio em algumas redes sociais, se passando como se fosse o Patônio naquela rede social e como se eu fosse administrador da rede social. Também já vi no Facebook de pessoas até mesmo com o QR Code, né? E aí a gente não aceita esse tipo de vídeo porque nem nossos vídeos a gente não pede. Até porque no caso do Patônio, se ele tem um saldo aí quase 8 mil reais, isso não é 8 mil que a gente comprou o fogão da Rota de Peste na conta, mas com certeza chegou novas doações para ele que muito em breve vai ter o próximo vídeo de recebidos. E aí vamos atualizar tudo e aí como é que a gente tem um saldo aí, vamos dizer, 8 mil reais para o Patônio e tem alguém dizendo que precisa fazer campanha porque tem que levar o médico, as pressas, enfim. Não faça isso não, meu amigo. Você poderá ser notificado não só pelo pessoal da rede social, mas outras notificações. Não use minha foto, não use foto de ninguém e não use foto do Patônio, de qualquer situação, não use foto de ninguém para você chamar atenção e querer arrecadar dinheiro para você. Na verdade não é para o Patônio, porque se fosse para o Patônio, a gente tinha feito vídeo pedindo, tinha deixado pix na descrição do vídeo, mas a gente não faz isso, a gente mostra uma realidade como ela é e as pessoas se sensibilizam e nos enviam a qual a gente tem todo esse controle do nome, o valor da doação para quem é, enfim. Então a gente fica triste saber que tem pessoas que nesse momento abram a rede social, põem a minha foto e com todos os dados, TV Cultural, Chico Museu, enfim, a foto. E aí muitas pessoas, às vezes, não estão sabendo dessa situação, termina entrando em contato e talvez possa ter até pessoas que estão fazendo ações para esse tipo de esperteza, não é isso, Chiquinha Pescador? Exatamente, é complicado. Agora, recentemente, uma amiga mandou mensagem perguntando se o Patônio tinha um Instagram, porque disse que tinha um Instagram, ela até mandou uma foto lá no Instagram do Patônio, no caso, era você que é o administrador, né, desse perfil lá do que usaram. Eu falei, não, até onde eu sei, o Chico Museu tem o próprio Instagram dele, eu também. Não vou dar conta nem de responder nosso Instagram, gente, administrar o nosso Instagram, nosso Facebook, né? Com certeza. Imagina abrir o Instagram para outras pessoas. Isso, aí eu falei, não, até onde eu sei, a gente aqui anda junto todos os dias, o Chico nunca me falou nesse Instagram para o Patônio. A gente posta, às vezes, quanto em alguns momentos, nosso Instagram. Isso, posta aqui, colar uma fotozinha dele. Chiquinha Pescador, Chico Museu. Exatamente. Mas, se o Patônio, gente, não quer nenhum rádio a pilha, como é que o Patônio vai ter um Instagram ou vai ter uma página aí nas redes sociais? A não ser os vídeos que a gente grava aqui, né? Recentemente, eu tenho gravado alguns vídeos também para o meu canal, né? O canal Chiquinha Pescador. E o Chico também, né, que começou a gravar os vídeos. Foram muitos e muitos vídeos aqui na TV. E vai ter mais vídeos. Você, ah, a gente está se aproveitando do Patônio, não se preocupe, a gente vai gravar mais vídeos, sim, com ele. É um prazer gravar vídeos. Com certeza. Com pessoas que têm um carisma, que têm sua simplicidade, que nos dá audiência. É um prazer. Com certeza. Até porque, né, Chico, quando a gente não grava o vídeo, os nossos amigos já ficam perguntando o que aconteceu com o vídeo naquele dia. É uma parceria. É uma parceria. E a gente fica feliz porque, através desses vídeos, a gente vê a melhora do Patônio. Não é porque a gente está só... a questão do vídeo, mas que a gente está cuidando. Então, se a gente está lá... Exatamente. Não só a audiência, mas o amor, o carinho, a dedicação. Exatamente. Todos os dias a gente vai lá. Agora, se você quiser vir para cá, para ir lá duas vezes por dia, três vezes por dia, seja bem-vindo. Com certeza. E agora que o percurso agora é 22 quilômetros, viu? Agora aumentou. Eu até falei... Até gravei um vídeo voltando e eu até citei lá no meu vídeo, que ainda nem saiu. Poderá sair agora, eu não sei, depois desse vídeo. Foi gravado lá no momento, né? Isso, eu gravei voltando, mostrando os riachos, até onde eu falei que eu não estava, assim, questionando. Eu só mostrei porque, às vezes, a pessoa chega aqui e eu quero ir na casa do Patônio. A gente já está relatando aqui que o percurso agora aumentou, porque a pessoa pode... Ah, eles estão escondendo, não quer levar a gente lá. Aumentou o percurso. Porque, para mim, aumentando ou não, eu vou. Ou de a pé, ou de volta, de carro. Nós vamos. Nós vamos estar lá. A prefeitura fez as estradas, falta fazer as pontes, onde passa os riachos, mas aí... O chãozinho. Está fazendo outra região, ainda não veio ir para lá. Isso. E aí a água cortou, não tem como passar carro. E de moto tem como, né? De moto dá para passar. Pronto. Dá para passar. Mas aí, de carro... Só o riacho da chegada da casa dele, gente, que quando enche, aí a gente tem que atravessar mesmo, ir a pé, até lá na casa dele. Pronto. Hoje estavam os bodes, tudo ilhado do lado de cá. Não poderiam passar para a casa dos donos. É desse jeito. É uma região que sofre serena, mas de repente está enchendo tudo. É, o sereno lá agora, o sereno foi grosso, que encheu o riacho. Olha, e algumas pessoas se preocuparam. Chico Museu, pelo amor de Deus, arrasta esse homem, joga em cima da cama, joga na cadeira aí, tira ele daí que a casa vai cair. Porque é tipo assim, a gente não tira a razão. Nossa, porque é o vovô mais querido do planeta. Então, muito... Se é o vovô, é os netos, né? Os netos, tudo preocupado. A gente também está com essa preocupação. Algumas pessoas até dizem, ah, vocês estão enrolando só para gravar mais vídeo, mais vídeo, mais vídeo. Independente se ele mudar ou não mudar, nós vamos estar sempre com o patônio e vamos trazer para você, como o Chagano Pescador falou anteriormente, que quando a gente não grava um vídeo é impressionante. É, é verdade. As pessoas perguntando. Então, a gente sempre vai continuar gravando com o patônio. É aquela coisa, é a hora certa, tudo no seu tempo. No entanto, que muito em breve, o que acontece é o seguinte, às vezes dá uma chuva muito forte e a gente pensa assim, se chover amanhã, amanhã é o dia da gente fazer lá um trabalho, né? Mas aí faz é só o três, quatro dias aí, enfim. É verdade. Mas com certeza, final de janeiro, está entrando já fevereiro aí, vai chegar o dia que a chuva vai ser bem cedo, de tarde e à noite, e aí naturalmente vamos dar o nosso jeito de trazer ele para casa nova. Com certeza. Ele já está amansando, já toma café, eu até vejo assim, depois do café, eu costumo falar para ele que o café tem que esfriar para não acontecer o estopor. É, porque foi ele mesmo que criou essa ideia, então ele mesmo está cedendo, né? E aí eu fico lá depois, após o café, a gente fica lá um tempão, ele fica lá com a gente, às vezes ele dá aquela venda com vontade de dizer, não, não vai agora na porta, ele está fechado. Ele dá tipo assim um... Isso, porque ele até teve um vídeo lá que ele exigiu que a cadeira nova ficasse assim, que era exatamente para ele olhar pelaquela janela, dar acesso à casa velha. É um amor muito grande, um apego que ele tem pelaquela casa. Total, total. A gente também, em um momento algum, vai tirar a razão dele, a gente sabe que ele tem os problemas dele e... Mas também tem toda uma história para construir aquela casa, gente. Exatamente, exatamente isso. Porque foi uma decepção que ele ficou daquele jeito. E jamais a gente vê a melhora, então a gente não vai chegar de uma vez, fazer por impulso e ele tem um colapso aí novamente, né, que passa... Até mesmo assim, se isolar de vez, ficar com raiva, não sei. E aí, aos poucos, é devagar. Porque na nossa cabeça é muito fácil, assim, ah, derruba a casa dele, bota ele na casa nova. Gente, imagina você ver uma casa sendo derrubada, por mais que ela está quase caída, mas tipo assim, numa mente que já teve vários problemas, então até a gente mesmo poderá ficar triste de ver aquela casa sendo derrubada, porque é onde tem toda uma história. Mas aí, as chuvas vão se carregar disso, porque não tem mais condição de melhorar o telhado, não tem mais condição de levantar aquelas paredes. Então, a gente também vai fazer esse esforço para consertar, para, vamos dizer, reformar. Primeiro lugar que não compensa mais reformar, porque são paredes de adobo quase caindo. E se a gente reformar aí, a ideia de mudar seria na outra vida, porque nesta não, né? Exatamente. Mas estamos lá todos os dias, inclusive daqui a pouco a gente vai lá, você vai ver nos próximos vídeos. Com certeza. A gente resolveu gravar esse vídeo aqui, porque a gente fica muito preocupado, porque com certeza alguém inconsciente, achando que a gente que está fazendo essa campanha, gente, no pior momento do patônio, seria lá no primeiro, segundo vídeo, a gente não fez campanha, vamos construir a casa do patônio, vamos ajudar aqui, a gente só mostrou a realidade. No entanto, que com 10 dias já tinha dinheiro praticamente para começar a casa dele. Então, nunca vou usar meu Instagram, nunca vou usar meu Facebook, nunca vou usar meu WhatsApp, nunca vamos usar o nosso canal no YouTube para pedir. A gente pode mostrar uma história, a qual as pessoas vão fazer a reflexão, sem entender que é para mandar doação. não, e senão também a gente mostrou a realidade como ela é. Então, nunca vai ser nós que vamos entrar no seu WhatsApp, no seu e-mail, você se deparou com o Facebook ou Instagram ou qualquer outra rede social. tem lá a minha foto, tem lá a foto do patônio, até mesmo o Chaguinha Pescador, ou até mesmo de outro colega que tem canal no YouTube, aqui da região, vamos dizer assim, não somos nós que estamos fazendo isso, são pessoas se passando, que você sabe, em todos os setores da vida sempre vai ter pessoas ajudando e sempre vai ter pessoas desajudando, né, construindo e desconstruindo. Então, não somos nós, meus amigos, que estamos nessas redes sociais pedindo. Acabamos de relatar, o patônio tem saldo positivo aí de, com certeza, mais de oito mil reais, falta atualizar com um novo vídeo recebido. Então, que essas pessoas a gente vai procurar denunciar para o Instagram, para o Facebook, para ser retirado o mais rápido possível essas páginas, a qual se passa pela gente. Não é isso, Chaguinha Pescador? É verdade. É tão triste, de repente, como a gente tem muito contato com os nossos amigos, a pessoa, a gente fica até triste assim, de repente a pessoa entra em contato, olha, eu acabei de mandar tantos reais aí para o patônio, eu vi aqui a situação, aí a gente vai fazer o quê? Não faça isso. Não somos nós. A não ser pelas informações, está aqui abaixo do vídeo, tem as informações, tem outras informações também, se tudo você quer saber, leia essas informações, está na descrição aqui do vídeo e está o nosso contato para você entrar em contato com a gente, diretamente com a gente. Muitas pessoas perguntam quem que responde os contatos do WhatsApp do canal. Ainda sou eu, mas tem horas que acumula muita mensagem, não porque, não vai ser acumular, mas que, tipo assim, a gente, ultimamente passamos dois dias sem energia e a gente teve dois dias fora aqui de Esperantim, lá para São João da Arraial. Dois dias não. É, dois dias, né? Isso. E a gente sempre está ausente da rede social, então termina acumulando as mensagens, mas na medida do possível a gente vai respondendo todas, demora um, dois, três dias, mas você pode ter certeza que a gente responde todas as mensagens. É desse jeito. Aqui do canal TV Cultural Chico Museu, onde a gente é essa ponte. Inclusive um amigo, uma pessoa intercontada pelo WhatsApp, que está aqui na descrição aqui do vídeo, sugerindo que tivesse como pegar o patom e dizer que ia fazer uma ginástica, quer dizer, uma terapia nas pernas, nos braços, lá em cima da cama. A ideia foi bacana, minha amiga. Agora vamos ver se o Chaguinh Pescador vai conseguir levar ele lá para sentar na cama, fazer essa terapia. E quem sabe ele iria até pegar no sono, né? É, vamos ver. A gente vai tentar, né? Porque a gente recebe muitas orientações, muitas mensagens, faz isso, faz isso, faz isso. A gente também vai criar nossas ideias aqui, mas... A gente vai absorvendo algumas dicas, né? O bem como vai é resistente. É, porque a gente sabe que ele é uma única pessoa e nesse momento eu, o Chico, o Andrezinho e as pessoas que mandam as mensagens dizendo faz isso, a gente vai absorvendo aquelas ideias e ele sempre resistindo. E é porque ele só é um. A questão é que a gente fala, fala, tipo, atom, tipo, atom, tá, bebe, bebe, aí ele fica assim. Aí eu falei, meia hora e a resposta é. Aí então ele diz assim, não, isso não acontece. Aí tem que ter paciência, é com calma. O mais importante é saber que está dando certo. Que ele está bem, o que a gente achava que era a hérnia, que não é a hérnia, simplesmente uma inflamação, está bem, bem desinflamada, está quase que bom, né? Quase que bom. Mas aí precisa a gente... Levar outra vez. Levar ainda outra vez. Tem a pessoa lá... Assistente social, nossa amiga Samara, obrigado, viu? Pela ajuda, pela contribuição, pela força. Ela marcou da outra vez, agora eu já entrei em contato para agradecer. E eu falei a respeito que tem que falar novamente, marcar com urologista, né? Acho que é esse nome assim, que é bem... Não sei se chama, é mais esse mesmo. Urologista e fazer também a questão da ultrassonografia, né? Que foi... Isso, brutal, exatamente. Isso, que o médico pediu. E ela falou que a questão do urologista, ela já vai marcar. E assim que estiver tudo ok, ela já me avisa. A gente vai levar da mesma forma, vamos... Com certeza. Levar até a cidade para, assim, falar com o médico e, assim, garantir a sua saúde. Porque até então a gente tinha essa preocupação, é hérnia, vai ter que fazer uma cirurgia de hérnia, é três, quatro meses em repouso. Mas aí não é a hérnia, é um outro probleminha lá. Mas está bem desinflamado, a perna praticamente está sarada. Praticamente. Não foi fácil acompanhar esse tratamento da perna, porque realmente estava muito difícil a perna. Muito difícil. Até que, enfim, com a paciência, a força e a fé, a dedicação, o amor, o carinho. Está quase lá. Quase lá. E aí, a gente já está até preocupado, porque ele está dizendo, quando ficar bom na perna, vai fazer roça, né? Vai fazer roça, ele disse. Está quase boa a perna. É a questão assim, hoje, se o Tipatoni estivesse na casa nova, para a gente deixar ali descoberto, poderia já ter até, já tivesse sarado totalmente, né? Mas tem as questões de higiene, gente, naquela casa não oferece higiene alguma. Nem ventilação não tem direito, né? Nem ventilação. E aí, por algumas vezes, eu deixei meio que folgado. Chegou lá, tinha as lavazinhas da vara de higiene. Ainda bem que a gente chegou a tempo. Então, Chico, a gente falou, né? Vamos permanecer com ela fechada. Por isso que fica sempre, já viu até a marca, a perna enrolada ali. É, a marca. Exatamente. E aí, daqui dois, três, quatro dias, a gente vai estar lá fazendo o cercado dele, vamos passar o dia lá com ele. Vamos interagir, né? Vamos querer trazer ele para interagir com a gente, para ver se a gente cerca lá as duas casas. Isso. E já falamos com Metaluz, para ele fazer o corrimão lá para a entrada da casa. E aí, depois, vai providenciar também aquela suporte que fica dentro do banheiro, para se firmar, né? Isso. A gente está fazendo a nossa parte, assim também como você está fazendo a sua parte de estar orando, meditando, rezando e... Com certeza. Aí vamos colocar também, né, Chico, a caixa d'água, uma sugestão muito boa que o Zeca falou. A gente vai estar comprando a caixa, né? Sim, sim, a caixa d'água. Para botar lá uma caixa d'água de mil litros, porque aí mil litros de água dá para ele usar muito tempo. Fazer lá uma pequena base que a água cai pelo menos no chuveiro ou no vaso, enfim. Isso. No vaso já está de bom tamanho. Mesmo que quando a chuva passar, a gente pode estar indo lá, enchendo a caixa, não sei. Isso. Dá certo. A gente faz um dia de mutilão só para encher a caixa d'água. Leva ele também no carrinho de mão. E quem sabe até gravar esse vídeo do bem como vai, tomando banho de chuveiro. Ok. Ora, a gente não pode descartar a possibilidade, gente. Tudo é possível. É só andar com calma, com paciência. Aí faz que na mãe Maria surdente. Tudo no seu tempo. Relaxa. É. Algumas pessoas preocupam que a casa poderá cair em qualquer momento. Tipo assim, as paredes laterais, elas realmente podem cair em qualquer hora. As paredes laterais. Agora, a parte de dentro é uma coisa milagrosa. É a força divina, né? Só se fosse, sei lá... Porque as paredes, elas são praticamente soltas. De uma forquilha para outra. Então, aquela parte cai. Quando cair, ela não puxa as outras, porque tudo são de barra a dobro. Isso. E não puxa as outras. Mas, nem por isso a gente vai também relaxar e... E deixar... Exato. Então, assim que chover mais aí, já falamos com o seu Zé Horácia, enfim... Para não dar essa força lá. Com certeza. Porque acreditamos sim, que quando cair aquelas duas paredes laterais, ele vai entender que ele não vai ter condição de levantar aquelas paredes. E aí é a hora que a gente vai ter que dizer, olha, a sua casa nova está aqui, então não tem mais jeito, enfim... É, ali, ali... E aí ele vai entender. Até porque ele já está ficando e vai na fé. É, só o fato de ele tomar café lá, de ele já entrar ali... Porque até então, às vezes, a gente gravava uns vídeos com ele, nem sequer olhar da biqueira da casa dele, que é logo ao lado aqui, ele não queria nem olhar. Eu falei, pronto. Mas ele já olha, já entra. E aí vamos começar a puxar ele lá para o quarto, lá para o banheiro. Isso. E quem sabe, muito em breve, em sua casa nova. De vez. Por toda a vida, né? Por toda a vida, como ele quer viver. Exatamente. Portanto, esse era o vídeo aqui para a TV Cultural Chico Museu. Em nenhum momento a gente vai estar pedindo doação em nenhuma rede social. Você pode ter certeza disso. Podem até criar WhatsApp. Quando alguém lhe pedir... Se alguém lhe criar um WhatsApp dizendo que eu estou lhe pedindo doação, peça, responda em áudio. Peça áudio. Peça áudio. Quem é você? Peça o áudio. Porque, naturalmente, a nossa voz já está bem conhecida, né? Com certeza. Então, peça áudio. E nunca vai ser nós. Dando aqui o exemplo, mas não vai ser nós. A gente fazer um vídeo assim, pedindo diretamente aqui, seria um caso muito de urgência. Muito urgência, é. Muito grave. De 24 horas. Meu Deus do céu. Vamos recorrer aqui os amigos. Então, a gente reza muito para isso não acontecer. E se isso acontecesse, nós estaríamos aqui de cara. A gente vem gravar o vídeo aqui, frente a frente, falando toda a situação. Exatamente. Então, não caia nos golpes, não caia nessas conversas. Não somos nós que estamos aí nas redes sociais pedindo. Estamos aqui, sim, no YouTube, gravando vídeo da realidade social, pescaria, momentos, piquenique, com patões, etc, 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 etc e tal, né? Engasgo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Muito certo, meus amigos. Se inscreva aqui na TV Cultural Chico Museu. Olha só o canal aí. Roma, dois milhões de amigos. Muito em breve. Ainda vou gravar o vídeo aqui pela passagem dos 13 anos de canal. Ainda vou gravar. No dia que eu ia gravar, infelizmente, estava sem luz. Aí, no outro dia também não tinha... Passamos dois dias sem eletricidade. Mas ainda vou gravar ainda, fazendo alguns relatos, enfim, desses 13 anos de muita luta. E, Chaguinha, pescador? É isso mesmo, Chico. Estão 13 anos de caminhada aí, nessa plataforma. Dá para ter chegado no Japão, né? Se fosse caminhando. Com certeza, se fosse caminhando, né? Mas é isso mesmo. Agradecer aos nossos amigos, né? Que estão aqui, que confiam no seu trabalho, no nosso trabalho, na sua credibilidade. Nossa credibilidade. Isso é muito importante, gente. A gente só tem a agradecer. E você com a gente aqui, a gente só tem a somar. Juntos somos mais. Com certeza. Obrigado a vocês que acompanhou aqui. A gente fez uma campanha assim, gente. Pedindo para vocês se inscreverem no canal do Chaguinha Pescador. E vamos continuar aí, porque já passou, foi de 101 mil já. 102 mil. 102 mil. Gente, impressionante a aceitação, o amor, o carinho que vocês têm pela gente, pelo Chaguinha Pescador. E também, naturalmente, família Chaguinha Pescador, que é o André aí também, que é o menino do vídeo, né? É o menino do vídeo, o Andrezinho. É. Inclusive, a gente vai falar isso no próximo vídeo. Tem uma pequena, não. Uma grande surpresa para o Andrezinho, que veio da Itália. Você vai ver isso nos próximos vídeos. Olha aí quem já ficou curioso. É, fiquei pensando. Tá certo, meus amigos. Vamos continuar aqui com a gente. Juntos somos mais. Aquele abraço a todos e dizer que em breve, em breve, mais vídeo, mais vídeo.